A paisagem pedregosa e aparentemente com pouca vida, já foi um fundo de mar há mais de 1 bilhão e 700 milhões de anos. Os campos rupestres são chamados assim porque a vegetação vive em cima das rochas. São campos encontrados em algumas serras brasileiras a mais de 900 metros de altitude. A botânica da Universidade de São Paulo, Nanusa Menezes, se encantou com o cenário misterioso dos campos rupestres da Serra do Cipó, a 90 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais. Justamente o primeiro dia que eu fui à serra, estava chovendo uma barbaridade. Aí nós conseguimos chegar lá no alto, num quilômetro que era 114. Quando eu cheguei naquele quilômetro, aquela meblina, de repente a meblina subiu e eu vi tudo completamente florido, parecia um jardim. Eu falei, meu Deus, aqui que é aqui, nunca mais eu deixo esse lugar. A paixão se transformou no objeto de estudo de Nanusa Menezes. A botânica já orientou 37 teses de mestrado e doutorado sobre campos rupestres. Nanusa virou nome científico de novas espécies descobertas, um gênero da canela de ema e perereca. É assim, as famílias todas, sempre que me homenageiam, é muito gostoso saber, puxa, eu vou morrer e as plantas estão para a eternidade com o meu nome, os bichos, isso não muda nunca mais. Para observar melhor o desenvolvimento das plantas, Nanusa plantou uma miniatura da Serra do Cipó, na USP, em São Paulo. Ela comprovou que as canelas de ema não vieram de Badagascar, na África, para o Brasil, mas ao contrário, foram daqui para lá. Os estudos também levaram à descoberta de um dos maiores índices de biodiversidade por quilômetro quadrado do mundo, os campos rupestres de Minas Gerais. Em 150 quilômetros quadrados, nós conseguimos detectar, até 1987, eram 1.600 espécies. A Inglaterra inteira tem 1.500 espécies. A velhosa gigante, popularmente chamada de canela de ema gigante, é a estrela da Serra do Cipó. Essas plantas podem ter até 600 anos de idade. Elas crescem, em média, 1 centímetro por ano e chegam a 6 metros de altura. A canela de ema pode ser considerada como uma espécie bandeira, ou seja, a conservação dessa espécie facilita a conservação de uma série de outras espécies. Ela é extremamente rara e grande parte da população está fora dos limites do Parque Nacional. Está dentro da APA Morro da Pedreira e recebe uma grande quantidade de impactos. Os campos rupestres são como relíquias do tempo, jardins formados pela natureza, pelo que os pesquisadores chamam de plantas estressadas, que suportam noites muito frias e dias muito quentes. E para sobreviver em solos com tantas pedras e areia, essas plantas desenvolveram características muito especiais de quem passa a vida em busca de água. Essas plantas são altamente adaptadas porque chove pouco e quando chove a água escoa muito rápido. Não há lençol freático. Essa é uma nanusa, por acaso. Como que ela vive em cima da pedra? Ela tem as folhas velhas, caem e ficam as bainhas velhas e por dentro correm raízes, como de orquídea, que acumula água. A raiz da parasita adere. Tem plantas que sobrevivem parasitando outras. Uma pessoa desavisada pensaria que essa é a flor dessa planta. Na verdade, ela tem um corpo que cresce no interior da madeira da hospedeira e só fica evidente para nós no momento que ela flore. Plantas carnívoras também são características dos campos rupestres, assim como as belas flores das sempre-vivas. Elas têm uma aparência muito bonita, uma vez que são colhidas. Embora as hastes com as flores sequem, elas ficam com uma aparência de flores lixosas. Hoje, as sempre-vivas são cada vez mais raras. Porque, de fato, elas foram muito predadas, muito consumidas. Toda vez que você compra um presentinho e vem aquela florzinha colorida, que lhes cola na etiqueta do presentinho, você está depredando aí uma área nativa de sempre-vivas, porque elas não são cultivadas. A Serra do Cicó é uma primavera constante. E no futuro próximo, suas plantas podem ser fonte de novos remédios, já que várias pesquisas estão em andamento com espécies que só existem nesses campos. Pelo menos 35 delas têm poder medicinal. Essa capacidade de sobreviver novamente, de revivescência, tem que ter alguma coisa muito boa que serve para todo mundo. Essa velozia nanusa, por exemplo, eles descobriram que tem uma fórmula, uma substância que tem uma semelhança química com o AZT. Apesar da importância, são poucas as unidades de conservação que protegem os campos rupestres. É um verdadeiro laboratório de estudos. E a gente perder essa variedade, essa diversidade, é muito triste. Então, infelizmente, existe o Parque Nacional da Serra do Cicó. Então, nós temos certeza que pelo menos aquela área do parque está sendo preservada para a posteridade.